Hoje é quinta-feira, dia 20 de setembro, tudo bem pessoal? Estão faltando só 17 dias para as eleições e nesse comentário nós vamos tentar analisar a última pesquisa muito preocupante do Datafolha divulgada à meia-noite de ontem. Fizemos ontem já no meio da tarde um vídeo sobre o Ibope. Há poucas diferenças entre uma pesquisa e outra, mas há um alerta que precisa ser repetido, que estava presente nos resultados do Ibope e se acirrou nos resultados do Datafolha. Vamos começar por um aspecto importante, embora não seja o central da pesquisa. O Ciro Gomes está vivo. Nós dizíamos ontem que se o Datafolha apontasse o aumento da diferença entre ele e o Haddad, ele não teria mais tempo de se recuperar. Mas por alguma diferença de metodologia se deu o contrário. A diferença entre eles é de três pontos. O Ciro, no Datafolha, ao contrário do Ibope, vence com folgas o Bolsonaro e o Alckmin. É o único candidato da esquerda que vence os dois. Porém, o dado central é o aumento das intenções de voto no Bolsonaro. E agora o risco real, o estatístico, inclusive, é uma coisa que tem sido pouquíssimo debatida, mas é um alerta indispensável o risco da vitória do Bolsonaro no primeiro turno. Isso está claro nos dados. O Bolsonaro, que se consolidou como candidato do capital financeiro, expressando a normalização do fascismo pelas elites, do capital agora no Brasil também. Isso é um fenômeno gravíssimo que a gente debateu ontem. Ele, num certo sentido, beneficiado pela impossibilidade de participar dos debates e de falar coisas que possam prejudicá-lo, e vitimizado pelo atentado que sofreu, evidentemente, está com 28% dos votos. O Haddad cresce, mas não cresce na medida em que esperavam os defensores da sua candidatura, os defensores do Lula. Alguém falou em que ele poderia, citando exemplos históricos, que o Lula poderia transferir todos os seus votos, chegou a ter 39% dos votos, em poucos dias. Já se passam nove dias da transferência da candidatura do Lula para o Haddad. E a transferência de votos foi de 4 para 16 pontos percentuais, 12 pontos percentuais dos 39% que, teoricamente, o Lula teria. Isso cria uma situação que a gente tem chamado de eleições polarizadas, porém despuritizadas. Ou seja, há uma clivagem desfavorável. A clivagem entre petismo e antipetismo, que talvez seja a que está mais presente nessas eleições, não favorece a luta contra o golpe. Ao contrário, favorece a direita. É bom a gente comparar duas situações concretas. Uma é a situação política, ferida pelas próprias pesquisas de institutos como Data Folha e outros, ao longo dos últimos meses. Elas mostram que o Temer tem 3% dos votos, 3% de apoio, a figura principal do golpe, e que políticas como a contra-reforma trabalhista, a terceirização selvagem, as privatizações e a contra-reforma da Previdência, todas as políticas que expressam a série de retrocessos pós-2016, são rejeitadas por cerca de 70% a 80% da população. Porém, quando a gente chega no gráfico eleitoral, a situação é diferente. Vamos examinar o gráfico aqui do último Data Folha. Veja bem, se você soma o conjunto dos candidatos à esquerda, o conjunto dos candidatos contra o golpe, nós temos 16 de Haddad, que lidera esse bloco, contra 13 de Ciro. Somando os dois, nós temos 29%. Mas apenas 29%, enquanto essas medidas são rejeitadas, rejeitadas, os retrocessos, a agenda do golpe é rejeitada por cerca de 70% da população. Daqui a pouco a gente vai tentar entender por quê. E nós examinamos os candidatos que são a favor, eles votaram, e são a favor de todas essas medidas, nós temos quase 50%. 28% do Bolsonaro, mais 9% do Alckmin, são 37%, mais 3% do Álvaro Dias, são 40%, mais 3% do Amoedo, são 43%, mais 2% do Henrique Meirelles, são 45% dos votos. Há, inclusive, é esse o risco e o alerta, há o temor de que na reta final, esses votos migrem para o Bolsonaro. Talvez uma boa parte dos eleitores do Amoedo, do Álvaro Dias, do Henrique Meirelles, diante da possibilidade de que um candidato do tipo deles ganhe no primeiro turno, migrarão. Essa possibilidade é muito concreta, é um fenômeno que ocorre nas eleições em geral. Por que que essa polarização é uma despolitização? Porque, infelizmente, embora o Lula seja um símbolo notável da resistência ao golpe, a luta contra as medidas dos retrocessos, a divisão da sociedade entre os que são contra o retrocesso e os que são a favor dos retrocessos, há uma vasta maioria contra os retrocessos, não corresponde à divisão entre petismo e antipetismo. Parece ser da estratégia de alguns partidários do Haddad sobrepor essas duas camadas, transformar, por benefício eleitoral óbvio, transformar as eleições num plebiscito entre o petismo e o antipetismo. Isso é extremamente desfavorável para a luta democrática, não se trata disso. A população não está sendo chamada a definir se é a favor do PT ou não. Isso nos coloca na defensiva, a população tem que se posicionar, esse deve ser o esforço político, para rechaçar o golpe, não importando se... Isso inclui, evidentemente, o Haddad, mas inclui o Boulos, inclui certamente também o Ciro. Então é essa clivagem que tem que ser feita. Aparentemente, o Ciro, que alguns dias estava voltando as suas baterias contra o Haddad, segundo uma matéria de hoje da Folha, ele compreendeu e vai procurar buscar os votos do setor democrático e antipetista, que pode haver entre eleitores do Alckmin, do Amoedo, do Álvaro Dias, do Henrique Meirelles. Então, é essa questão central. Tem gente que é partidário do Haddad que sonha com uma vitória no primeiro turno completamente absurda e torce para que o Ciro despenque. Na verdade, o esforço que tem que ser feito por todo mundo que quer derrotar o golpe é que as eleições não se resolvam no primeiro turno e que as diversas candidaturas, Haddad, Ciro, Boulos, que contestam o golpe, possam crescer. Há enorme espaço para elas crescerem. Há um espaço político que nós vimos aqui. Tem 70% da população que rejeita essas medidas. Por uma série de motivos que não adianta mais debater aqui, fica para o futuro, não houve uma articulação dessas candidaturas em torno de um único nome no primeiro turno. Isso não impede que haja articulação, que haja sinais, que haja diálogo entre os candidatos, que haja compromisso, aquilo que a gente tem falado de uma geninconça brasileira, compromisso de estarem todos no grande esforço que vai ter que ser feito para reverter esse conjunto enorme de retrocessos de 2016 para cá. Então, infelizmente, é esse o alerta que resta do Datafolha. Há um sinal positivo, que é o crescimento do Haddad e a não desidratação do Ciro. Mas, nesses 20, 21 dias, é muito esforço que vai ter que ser feito, nesses 17 dias, para construir essa repolitização das eleições, para colocar a clivagem onde ela tem que ser posta, para acabar com essa clivagem entre petismo e antipetismo que não interessa a ninguém, nem ao PT, nessas eleições, para botar a barreira entre os que são contrários e os que são favoráveis aos retrocessos. Essa é a grande luta das próximas semanas e nós continuaremos, nos próximos dias, analisando os fatos eleitorais. Eu chamo a atenção de vocês também para uma outra coisa, de fundo, muito mais importante. Nós fizemos, há pouco, irá ao ar em minutos, uma entrevista com o brilhante economista Ladislau Dalgor, autor da Era do Capital Improdutivo, em que ele fala sobre seu novo livro. Nesse livro, que sairá nos próximos meses, você pode aguardar, ele sustenta uma tese polêmica. Segundo Ladislau, o conjunto de transformações na sociedade e na economia, na produção de riquezas, indica que nós estamos, não mais, criando uma nova modalidade de capitalismo, mas que nós estamos saindo desse modo de produção para um outro modo de produção, cujo sentido ainda não está claro, pode ser profundamente humanizador e profundamente anti-civilizatório, repressor, explorador, etc. Aguarde a entrevista e vamos lá, boa noite.